Capitão e muita coragem de botar a mão no fogo. Vamos mandar uma receita de Bacurama. Gente, para com essas piadas, não é legal não. O risoto tá pronto já, viu gente? Pouco tempo. Tá calculando o tempo aí vocês? Tá calculando o tempo de fazer outras dicas e eu tenho outras receitas. Eu poderia, né? Abrir a live todo domingo e fazer pizza, que eu faço também. Uma massa sem glúten. Sem glúten também, porque eu tô em intolerância até isso. Ah, como é que pode ver nada esse cartão? Vai, 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 ó. Vai ficando bem seco.